Já começou a reforma do Colégio Militar 2 de Julho, Débora Pereira, no bairro Volta Redonda, pela Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que segue com as obras de reforma e ampliação de escolas na zona urbana. A unidade de ensino é uma das maiores na lista das que irão ser reformadas. Ao todo são 13 salas de aulas, banheiros, refeitório e área administrativa. No local será feita a reestruturação de todo o teto, a estrutura física, novas instalações elétricas e hidráulicas, pintura, implantação de novos banheiros e acessibilidade. Além das reformas e adequações em algumas escolas, a Prefeitura também vai construir uma escola nova no bairro São Pedro. E já está construindo uma grande escola com 12 salas de aulas no bairro São Francisco. Na zona rural, outras unidades de ensino também estão em construção. São mais de 10 escolas com uma sala de aula. São escolas de taipa, chamadas de João de Barro, que estão sendo substituídas por escolas de alvenaria. E aí E aí E aí E aí